Aprenda a editar seus filhos e até o mar estava completo em um dia no curso de edição de vídeo com os irmãos Pia Logo! É difícil, depois de você assistir o especial de Natal do Guarda da Galáxia... Eu gostei! ANTIGOS ESPÍRITOS DO MAL Depois de vir essa vergonha alheia que eu, como fã de James Gunn, fiquei chocado com o especial de Natal. Kevin Bacon, você vem conosco? É um presente para nós. Eu já falei que eu adoro o primeiro filme, o segundo, os dois lões, mas com esse do Natal eu penso... E o que será do terceiro, que é o último do James Gunn? Muitos atores estão te despedindo, ninguém sabe se vai ter mais ladrões, se for ter, obviamente, talvez seja uma outra equipe. O que pode é que vai fechar essa trilogia do James Gunn. E agora não é mais trilogia, 4 trilogia. Se contar do Natal é... Eu tenho um probleminha. É, o Natal é baguncinha. É as Coringas, né? Não, não, parece que é volume 3. Aquilo ali é o Name Germaine. O Natal já mostrou que ele tem amizade agora com o Kevin Bacon. Pensando lâmpada é, pensando lâmpada lá. Muito importante. Quem sabe o Kevin Bacon pode tocar uma música no terceiro filme. Meus parabéns, parabéns menina feliz, meus parabéns. Está levando muito a sério esse de Natal. Ali era só um especialzinho. É tão não levado a sério que na imagem, só a imagem que eu já vi, já temos o Groot bolado. Bora! Mas ele poderia ser apresentado de qualquer forma no volume 3. E o Cachorro Cadela com voz de mulher está na equipe. Está chovendo ali, aqui está chovendo. Eu não acredito mais na Dílvia. Cansei. Eu cansei de Marvel Dílvia. É verdade. Faz tempo que eu não vejo um filme que me diverte e me empolga. O que eu acho mais que vai revelar nesse filme aqui, é justamente a Gamora que ficou perdida no mundo, depois que não torna ele, mas não aparece. Olha, nada disso não importa. Você não é chato pra casa. Eu não aguento mais esses filmes que tudo tem que ter menino, tudo tem que ter piada pra criança de 5 anos. Você é um bosta. E virou uma indescioloidlândia. Tudo está extremamente babaca. Shrek vai arrebentar. James Gunn é conhecido pelo seu humor ácido e divertido. O que ele fala no volume 3, não estou interessado. O que é que você está fazendo aqui? Mas teria que assistir esse treino, não é mesmo? Estamos assistindo. Tomara que carinha a boca. Tomara. Porque é 1 e o 2, eu gosto. Eu adoro o 1 e o 2. Ah, bom. Tomara que carinha a boca e me empolgue, mas eu não acredito mais nesses filmes. Hoje é só cachaça, viu? Pensamento positivo, pensamento positivo. Veja com olhos bons. É a nave que ele veio pra terra. Eu não te perguntei. Mas não importa o que acontece a próxima, a galáxia ainda precisa de seus guardiões. Ó, tudo de uniformizades agora. Você vai ficar lindo com a roupinha combinando que a vovó comprou. Olá, nós estamos em paz. Onde o planeta? Eita. Eita. Pai. Olha no lanço. 프로. Vá, vá. Vá. Verezada não deve ter passado mais dele. Pare de fazer mais que, Commercial! Espacuante! Não esqueça. De onde nós chegamos? Ai, olha o sorrisinho dele, lindo. Macumbeira, sua avó e sua família. O visual tá legal, como sempre. Tá brava. Preso de novo, que isso? Eu não sei. Astronautas. Que órgãos humanos ficam alojados em cavidades ósseas chamadas órbitas? Responde ou passa? Astronautas? Resposta? Astronautas? Inventar música, escreveu? É uma caneta azul, tá marcada com minhas letras. Into the forever. That beautiful skin. Achei uma namorada. Meu pispi no seu popô. Meu popô no seu pispi. Gut tá boladão mesmo. Capetado. Bora. Bora! Hora do show porra! OHA! Olha! Pai a p... Pai a pe... Eu ri, eu ri, eu tô envergonhado, mas eu não quero te contar, mas eu ri, eu ri, eu ri, eu ri. Guardiões é legal, entendeu? Eu ri também, acho que vai ser divertido. Não vou ser hipótese, eu me diverti com o trailer, me trouxe a alegria do 1 e do 2, eu vou apagar na minha mente especial de Natal, ó, 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 deletando, ó, deleto. Esqueci. Sem contar esse especial, o James Gunn fez coisa legal ultimamente, fez o guardião e... guardião e suicida. Você é um bosta. O guardião e o suicida e o pacificador. O patriarca. Que eu gostei dos dois também. Então, depois de sorrir, cara... Não tem brilhaça, patriarca. Não tem brilhaça. Nem brilhaça. A cachaça já se apoderou de ti. Então eu... Eu tava pensando em falar, patriarca, desde de manhã, aí você não jogou, não deu pra falar. Beba um copo e deixe outro para mim. Então, eu vou ser uma pessoa sincera, eu vou deletar da minha mente novamente aqui, especial de Natal, e vou dar um voto de confiança nessa trilogia do Guardião da Galáxia, porque eu gosto muito do 1 e do 2 e sei que dá pra ser legal. Espero que não siga exemplo de Thor Amor de Trovão e vire um filme pra jardim de infância e seja um filme com piadas adultas, jovens, pelo menos. Não vai ser pacificador e não vai ser o Guardiões de Suicidas, porque não é a linha do Guardiões da Galáxia. Mas eu acho que vai seguir os outros dois sobre confiantes. Tá. Tá, eu tô confiante, isso que eu tô falando. Tá bom. Tá confiante. Tô confiante. Não, muito não. Não quero ir, meu irmão. Eu quero gostar, mas tá difícil, meu cara. Nem é isso aqui que eu acho. É porque eu tenho uma menina que ela viu um pedacinho e ela ficou confiante, porque ela riu. Viu um pedacinho do quê? Do Guardiões e ela ficou mais confiante que a gente. Ela achou engraçado? Ela achou engraçado, olha aí. Ela achou engraçada, ela achou engraçada, ela achou engraçada. Ela achou engraçada, ela achou engraçada, ela achou engraçada, ela achou engraçada. Locha irmãos, filólogo! Minha cabeça de mim finge. Olhe todas as nossas porcaria fight aqui! Locha web我就 é logo podcast.com.br! Ah, 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 ah!